Amigo, eu estou aqui pra conversar com você Amigo, ela foi embora e nem se despediu de mim Amigo, se ela for embora e te deixou aqui sozinho Sofrendo sem os seus carinhos, essa mulher não te ama Amigo, diga pra ela que estou perdido, morrendo de amor Eu não sei ficar sem ela e a vida sem ela não tem valor Mulher bandida, saiu assim da minha vida Me deixando sem saída, sem saber o que fazer Amigo, se ela for embora e te deixou aqui sozinho Sofrendo sem os seus carinhos, essa mulher não te ama Amigo, diga pra ela que estou perdido, morrendo de amor Eu não sei ficar sem ela e a vida sem ela não tem valor Mulher bandida, saiu assim da minha vida Me deixando sem saída, sem saber o que fazer Me deixando sem saída, sem saber o que fazer Eu não sei ficar sem ela e te lembra Obrigado.